oi galerão cheguei voltando e voltando e chegando hoje eu vou fazer um churrasquinho na panela é tipo uma carne assada mas é um churrasquinho eu comprei aqui meio quilo de alcata e eu vou fazer tipo churrasquinho cortei os pedacinhos cubinho já tava em cubinho cortei mais os pedacinhos para esse churrasquinho vou usar dois dentes de alho meia cebola picadinha uma colher de molho de churrasquinho de tomate uma colherzinha de molho churrasco uma colherzinha de mostarda sal a rosto chumichuve chumichuve é chumichuve esse tempero é chumichuve e pimenta calabresa então vamos para os passos aqui então galera eu liguei aqui ó vou botar aqui um pouco de óleo aqui nessa panelinha entendeu um pouco de óleo aqui mais ou menos aqui duas colheres de óleo aproximadamente ó tá bem quentinho aí eu vou vim com a meia cebola picadinha e bem picadinha vou dar aquela comida agora jogar o dois dentes de alho e aí eu já posso vim com a carninha entendeu que ela vai dar naquela você tem uma panela com espaço é melhor que eu tô fazendo com meio quilo só entendeu aí eu venho aqui ó a colherzinha de molho churrasco né falei e ele faz diferença uma colherzinha de mostarda uma colherzinha de sopa né não muito cheia aí vai ser o seu gosto depende do gosto que você tem uma colher aqui galera oi porém cheio de tomate e vai dar aquela mexida aqui ó lembrando galera que essa essa carne aqui ela vai soltar o rico né ela vai soltar um rico quando ela esse esse líquido ela ajuda a aí depois que secar ela vai fritar tá ficando bonita aí agora eu vou botar meia colher de pimenta calabresa você bota um gosto de cada vez vou botar o mesmo é de chá entendeu isso não vai ficar muito comentado e meia pra mim molho chame chuva chame chuva chame chuva chame chuva chame chuva é um molho gostoso ou melhor uma eva gostosa né mas dá aquela mexida aí vem aqui ó sal gosto aqui o molho chame chuva já tem sal né vai deixando ela ela cozinhando ela vai cozinhar daqui a pouco ela vai secar e vai fritar lá vamos ver aqui como ele tá ficando na churrasquinha aí galera ó tá ficando show de bola ó tá precisando secar e olha só vai ficar bem bem se você quiser deixar a líquida mas eu quero deixar churrasquinho mesmo e fica churrasquinho se você pode fazer com contra filé essa aqui ó alcatra entendeu você pode fazer com contra filé pode fazer com fraldinho carrinha mole é melhor né carrinha mole é feita e outra coisa galera não esquece de dar o like não dá um like lá compartilha entendeu avisa mostra lá para os amigos teus colegas aqui ó churrasquinho aqui você pode entendeu você pode usar ele depois se quiser jogar mais um uma cebola crua assim você joga mas aqui eu deixei que eu já usei a cebola bem picadinha ela tá no esquema aí galera como é que já ficou ficou sequinho show de bola no serviço tá gostoso hum não tem diferença de churrasquinho não o sabor é demais espetáculo vocês vão amar dá o seu like compartilha e vamos que vamos vai ter uma receita hein tá gostoso em pode fazer que você vai amar muito gostoso e aí